O Brasil sempre foi o país das injustiças e no meio de tantas injustiças sempre aparece uma ou outra pessoa que quer fazer justiça pelas próprias mãos. E essa justiça individual pelas próprias mãos sempre genera inviolência, em desrespeito à lei, em desrespeito ao Estado de Direito. A condução agora do Lula é um ato de violência, é um ato de tentar justiça pelas próprias mãos. Essa violência é individualmente contra o Lula, contra o maior e o melhor presidente que o Brasil já teve, portanto contra o povo brasileiro, é contra o Estado de Direito e contra a democracia. Esse ato de justiça pelas próprias mãos é, através das próprias mãos, contribuir para um golpe de Estado, para o desrespeito a um resultado eleitoral, como um golpe contra a democracia. O Lula poderia ser ouvido a qualquer momento, sempre se dispôs e sempre forneceu todos os documentos solicitados. Portanto, é violência pura o que está sendo feito neste momento, violência contra o ex-presidente Lula, contra o companheiro Lula.